Bom, cara, o que acontece? Na verdade, não pareço ao nosso futuro, né? Infelizmente, as pessoas não sabem realmente o papel do vereador. A fiscalidade é desse lado. A função do vereador não é da quantidade de dados, de dados, de emparecimentos, nem para pagar buraco de rua. Você faz a indicação, tá? Você faz as indicações. Eu, por exemplo, eu marco só um pouco de peso, tá, entendeu? Qual o pessoal promete? Eu nunca prometi nada. Eu assisti. Inclusive, se você pegar todas as minhas lágrimas, se você fala a fira, quando depois eu prometi com a população, trabalhar, dedicar, eu sei que as pessoas estão perto do chão. Não prometi tudo que você não pode cumprir, o político, tá? E nós sabemos qual realmente o nosso papel, entre os legisladores e fiscalizadores. Aliás, acredito que todos sabem qual é o nosso papel. Eu, por exemplo, quando eu cheguei em Pirancicada, quando eu... Nunca tinha visto. Olha, quando eu vi o político mais garotão, eu achava muito ridículo. O vereador, assim, pelo amor de Deus, cada um vem em seu trabalho. Eu falo no nome dos colegas de equipe, cada um vem cada um. Mas eu, Cássio, se eu fizer isso, vocês me perdam, porque vocês vão ver as minhas sombras. Alô, um dia que eu tampar para um buraco, assim, e falar que ali tem um buraco que tem um problema, eu vou nos lugares, tá? E, assim, calma, é que eu vou no buraco. E falar assim, ah, eu arrumei isso. Ah, eu mandei arrumar aquilo. Mentira. Isso não é a função. Isso é vergonhoso, tá? Porque você pode pegar tudo aí que a gente faz. A não ser que, por exemplo, eu vou no lugar, as pessoas vão lá, pega uma foto minha, e eu não vejo, e aí a pessoa vai lá, e eu vou 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 lá, mas eu pegar no meu Facebook, olha aqui, olha aqui, eu quero ser velhador, eu consegui arrumar vários escuros, vários buracos, você imagina que todo buraco ficou algum. Se eu pedir, eu fizer uma indicação, então brigar para a tua palma lá, eu ficar forçando nesse jogo, é difícil. Mas cada um, é cada um. Você acha que os diretórios partidários pecam nesse aspecto em não orientar o seu candidato, o seu pré-candidato, que é o verdadeiro papel do cargo que ele vai pilipear? Porque assim, nós sabemos, vamos ser francos, nós sabemos que há uma verdadeira caça para as bruxas, no bom sentido, em período eleitoral, para conseguir mulher. Mulher vale ouro. A mulher nunca foi tão valorizada no Brasil como em período eleitoral para conseguir candidatas para cumprir cota. Chega a ser... Eu vou tentar me policiar. É... 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 Eu sou, cara... Para mim, não é nem país de empate. Vocês sabem o quê? É a votação, você falou o pessoal do nome lá e os mais votados têm. Independentes, né? É, os mais votados têm. Tem esse negócio de colegação, tal, tal. Se for o mais votado, esse é o mais votado. São X números. Sai mil candidatos. Os mais votados têm. Não nos escolhidos pela população, mas é dentro do partido. Partido, meu irmão, partido, infelizmente, no Brasil, existe para a gente. Mas o partido virou um negócio, uma mata. Entendeu? Você chegou a fazer a soma quantas cadeiras você conseguiu, ajudou, de acordo com as regras atuais. Qual foi a contribuição? Você foi o mais votado da última eleição em Crescaba. Com certeza, você ajudou levar o segundo. Não sei quanto o seu partido tem. Mas você chegou a fazer essa soma? Três. 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 Como que você vê o resultado da última eleição? Ver candidatos que tiveram mais de quase dois mil votos aí e não entraram e candidatos foram batendo ali a água e entraram. É que eu quero te provocar, pô. é o Brasil sendo o Brasil. É os puxadinhos, é os agentes, é um jeitinho. É o Brasil sendo o Brasil. Então, assim, é o que eu estou falando para você. Eu estou falando legal. Eu, por exemplo, eu era o patinho feio para o almoço. Era o patinho feio, o cara que veio de Mano Sonde, o cara que não era escravo, como outros falaram, porque eles estavam nadando aqui. Eu sou no posto brasileiro, xenofobia, no próprio corpo. O catálogo, com muita gente por escala, lamentável, meu amor? Lamentável. Lamentável isso. Discriminável com muitos, coisas veladas, racismo velado, preconceito velado, não tem esse medo que está fazendo aí. Entendeu? Eu sou o primeiro livro da história que eu estava mais votado. Então, assim, eu tenho a história, mas eu não, eu não quis fazer história. Eu trabalhei para chegar ao ponto de vista. Consequência natural de quem vive de cabeça erguida, parabéns. Eu não planejei o Palafira. O Palafira foi algo que eu vim para que ele saia para fazer como um país. Eu só queria, não queria mais mexer no político. Eu só queria, eu vi muita coisa na política como uma coisa do professor. Muita coisa pobre, muita coisa injusta, muito status, muito poder. Porque as pessoas não têm nada. As pessoas só querem viver com status, com nome, com vaidade, é isso. As pessoas não pensam em nós. Só o mesmo, não vive. A caramba, não é um problema. Ele não está preocupado com uma pessoa que está ensinando agora para uma cirurgia, ele está preocupado agora para uma merda, para chorar com açúcar, com leite. E pessoas que me falavam que uma coisa me deixava muito triste. Falavam que eu ficava dando comida para as pessoas. Falavam assim, ah, esse vem hoje, estou dando concha para as pessoas. É fácil falar que a gente faz esse trabalho social quando você tem um prato de comida para o seu amigo para dar para você isso aqui. É fácil falar de especialismo quando você tem um prato cheio na casa com uma geladeira trocada. Então, um dinheiro na conta que você pode ir lá no shopping comprar o que você quiser. Está fácil falar de especialismo. É até um alívio, né? Não. É até um alívio, né? não é fácil falar de especialismo com esse contrato de comida. Eu já passei fome, não. Eu estou virado para minha avó. A gente já teve vários dentes. Já vamos falar antigamente lá em Minas para um Pouco Solvado era um ponto dormido da padaria que comprava um saco de pacote e aí minha avó comprava aquilo quando a gente era época de pagamento. Eu ia no mercado dentro do Mercado Central em Belo Horizonte a gente comprava em Belo Horizonte no Mercado Central e minha avó comprava dois pacotes e eu era menino e eu ia com dois pacotes de Pouco Solvado nas costas lá no centro de Belo Horizonte no Mário Preto com dois sacos assim com eu e ele e eu ia no seu pagamento com ela eu era criança. Você era o mais velho? não era vários dentes então assim minha avó me pegou como se fosse é 10 peraí com a roda e aí minha avó me levava para receber com ela porque não é uma festa a gente esperava uma vez de ir com ela e aí eu vim em Belo Horizonte com dois sacos de pão assim Pouco Solvado aí vinha pão doce pão sal tem um monte de pão tudo misturado e aí a gente trazia dois sacos nas costas e o menino trazia dois sacos 12, 13 anos de idade então assim ninguém sabe da nossa história hoje de repente a pessoa vê a gente um pouco melhor fala assim aquele negro é isso é negro é aquilo é mentira então ninguém sabe o Cássio deixa eu te perguntar uma coisa vou aliviar um pouco forte esse tema mas eu aliviar um pouco a atenção do tema importante nós sabemos que a função institucional dos avós quando no papel de avós é deseducar o avô só serve para mimar os pais são rígidos na educação daí eu pergunto para você que foi criado pelos avós os avós quando no papel de pais dos pais eles também deseducam ou não? como é que é? os avós quando no papel dos pais eles deseducam eles mimam ou a educação é mais rígida? eu particularmente falo para você que meus avós foram todos lindos eu imaginei branco do cabelo bom branco do cabelo bom a minha avó mãe do meu pai porra você vai falar assim ela minha avó é branca branca do cabelo bom branca do meu pai o que é cabelo bom cabelo ruim ele não falou mal de ninguém branco corredor corredor deve ser uma coisa mas os meus avós aquela época o pessoal era muito diferente a criação era diferente tinha regras tinha que usar benção você tinha que ter a hora de achar a casa fabricar se não se apanhava era muito apanhada era carro de vassoura era padre de São Jorge era viu viu você apanhava mesmo tinha esse negócio de Havaiana de madeira Havaiana de pau Havaiana Havaiana que tinha eu já põe ele na minha mão de ficar naquela bacia do bico que lá 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 e cá água só é binário tanto como aí mas eu também era o bicho feio e aí o que que acontece cara a minha gente e os negócios achando o conceito de telar nem tinha não passava um tivés na mão e a gente batia então assim não é que é certo eram criações diferentes entendeu eu não morri estou aqui pelo contrário te auxiliou na forma creio que posso dizer isso no seu caráter do homem que você é porque nenhuma repreensão que você recebeu eu tenho certeza que foi gratuita foi consequência de alguma peraltice algo errado que você fez Cássio meu irmão eu estou recebendo aqui a mensagem mais um elogio para sua assessoria está aqui me cobrando libera o link libera o link que a agenda dele está corrida eu sei que a sua agenda é corrida mesmo Fernanda vou liberar o link infelizmente vamos ficando por aqui eu queria deixar repito a plataforma cívica o sol sempre sempre a sua disposição qualquer assunto que você queira compartilhar com os servidores qualquer matéria posso voltar para abordar tal assunto tenha no sol servidores online parceiros incondicional do bom trabalho que você tem como vereador e das boas ações que você sempre vem realizando enquanto cidadão piracicabana enquanto filho adotado de coração por essa noiva colinense que está sempre ela não devia chamar noiva colinense devia chamar mãe colinense porque essa cidade está sempre em braços abertos para nós brasileiros do Brasil meu irmão para as suas considerações finais o sol é seu cara primeiramente quero agradecer a Deus agradecer minha família eu sou a sua família que me acreditam em mim meus diretores a todos que me não conhecem agora agora coloquei a disposição que ele realmente lá não é melhor que a gente vai com o povo eu sou um perigoso de você quero fazer uma melhor oportunidade Eu amo aquele peixe, eu amo aquele povo lá, cara. Eu até me emocionava de falar da rua do povo, porque é Pena Hawaii, Pena Hawaii. E falar pra você, cara, que quero te parabenizar pelo programa, um dos melhores programas que eu tive até hoje, com respeito a todos os colegas, a todos os convites. Mas, assim, cara, parabéns pela condução do seu programa, pela tranquilidade que você conduz, pela seriedade, pelo meu carinho que você tem pelas pessoas como seres humanos. E eu, deixa aí, Fernando, a nota aí, Fernando, que você tá aí, por favor. Eu tava chegando para o nosso amigo William, que vai ser um grande prazer pra mim fazer isso. E falar pra você que continue esse programa seu, tá? Com essa descompilação, mas também falando de coisas sérias. Eu acho que Piracicaba tem muito pra avançar. Tem muito que reconquistar algumas coisas, como você falou, e tomar o seu lugar de destaque é um lugar que ele nunca poderia ter impedido de pensar em mim. Obrigado. Obrigado, Cássio Luiz Barbosa. O meu, o seu, o nosso representante na Casa de Leis aqui de Piracicaba, a nossa Câmara de Vereadores de Piracicaba. Obrigado, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, meu Deus!